Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Otaku Otakice, eu me chamo João Paulo e hoje eu trago pra vocês essas duas coleções de Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE. Bom, como vocês podem ver, temos as coleções de Tokyo Ghoul completa e a coleção de Tokyo Ghoul RE incompleta. E eu quero também falar um pouquinho a respeito se vale a pena ou não adquirir aquela box aí que a Panini está lançando entre ambas versões de Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE. Bom, como vocês sabem galera, essa versão aqui de Tokyo Ghoul, a segunda impressão em papel offset, em papel offset, como vocês podem ver, ela foi lançada no ano de 2020, em agosto aqui, essa segunda impressão. Como vocês podem ver, ó, aqui embaixo aqui, ó, finalzinho, segunda impressão agosto de 2020, ok? Já essa versão de Tokyo Ghoul RE, mostrar aqui pra vocês, ela foi lançada em janeiro de 2021, como vocês podem ver, ó, janeiro de 2021, ok? E o que que acontece? Dessa versão de janeiro de 2021, galera, a gente não teve a conclusão dos volumes restantes, que seria do 8 até o 16. Isso me deixa um tanto quanto triste, pois eu quero minha coleção de Tokyo Ghoul RE completa, mas a Panini, de lá pra cá, não teve uma menção se eles iam ou não, né, da continuidade. Até então, de uns tempinhos aí, eles começaram a reimprimir algumas coisas de Tokyo Ghoul, e Tokyo Ghoul RE, beleza, mas não dava um prosseguimento, né, em finalizar dos volumes aí que ficaram faltando do 8 em diante. Algo que me deixa muito, muito triste mesmo. E o que que acontece? Falando nas box, pra mim eu não vejo opção. Pra quem tem essa coleção de Tokyo Ghoul RE, agora pra essa daqui, eu já vou entrar aqui, mas pra quem tem essa coleção de Tokyo Ghoul RE, que começou, que tem os volumes ali e tal, até o 7, né, devido essa impressão em papel offset, não tem opção, né, pra dar continuidade, pois, o que que acontece? A gente tem a versão em box, então, pra mim, eu não vejo opção, eu querer adquirir uma box, pra querer finalizar essa coleção. Pra mim, eu acho que é um investimento um tanto quanto desnecessário, falando em questão financeiramente, pois, galera, é um baita de um dinheiro a box, por sinal, vale a pena, é bonito, nossa, acabamento, show, mas, pra quem tem 7 volumes e faltando 9 volumes pra finalizar, não compensa, ao meu ponto de vista, né, não sei vocês, mas, ao meu ponto de vista, não compensa. Mas aí que tá, no quesito de não ter opção também, é que não tem os volumes avulsos que dão a continuidade, que seria do 8 ao 16, isso não é opção, galera. A gente não tem essa opção pra querer dos volumes avulsos, Então, eu espero, eu espero que a gente tenha, né, os volumes avulsos aí, pra gente poder finalizar essa nossa coleção, pras pessoas que adquiriram esse material aí, já uns tempos atrás, da continuidade, sem ter que precisar colecionar a box de Tokyo Go RE. Mas, por outro lado, agora vocês vão me entender. Por outro lado, galera, é interessante vocês colecionarem a box pra novos leitores aí, pras novas pessoas aí, as novas gerações que estão vindo, que não conhecem nada da obra do material, que não sabem o que é Tokyo Go, Tokyo Go RE, eu acho uma boa. Pois as pessoas já vai ter uma box bonita, um acabamento bacana, com todos os volumes, sem ter que precisar, né, ter aquela preocupação de correr atrás de volume, volume, fazer aquele caça ao tesouro dos mangás, né. Então, eu acho isso interessante, as pessoas iniciarem com a coleção de box, pessoas novas aí, e também, né, tem um outro, porém, pessoas que gostam de a coleção de box, que eu acho muito interessante, muito linda, ter uma coleção de box, o acabamento, etc. Eu acho bacana, eu acho interessante, mas, financeiramente falando, não é todos que tem esse privilégio pra conseguir adquirir box, né, e sim volumizar vulsos, mas, pra nós aqui, que falta do volume 8 em diante, não compensa. Eu queria ter a opção de ter volumes avulsos, que dão a continuidade, né, do volume 7 em diante de Tokyo Go RE. Então, as pessoas que estão vindo aí, pensando em adquirir a box, eu acho uma boa pra novas pessoas, ou as pessoas que, né, querem ter ali na coleção a box, bonitinha e tal, eu acho também legal, mas, pra nós aqui, em específico de Tokyo Go RE, não vale tanto a pena assim, devido essa coleção aí, até o volume 7. Pra novas pessoas, acho muito interessante, mas, pra mim aqui, do volume 7 aqui, não é legal, né, eu acho que é muito investimento, sendo que eu só precisaria de 9 volumes, só isso, mais nada, é só 9 volumes, mas fazer o quê? Eu estou esperando algum anúncio aí da Panini, né, trazer aí volumes avulsos, mas o meu medo maior, sabe o que que é? Eu quero muito finalizar essa coleção, aí a box tá aqui na minha mente, compra, compra essa box, vai lá, cara, compra, você vai ter a coleção completa, eu, caramba, né, eu fico assim comigo mesmo, sabe, no meu interior, eu falo, caraca, eu acho que eu vou comprar, eu acho que eu não vou, mas é que tá. Resumidamente, eu vou lá, tipo, uma suposição, compra a box, beleza, finaliza minha coleção de Tokyo GO RE, ok, bacana, show. Aí, do nada, a Panini vai lá e aparece com os anúncios no site, volume 8, avulsos de Tokyo GO, volume 8, ou volume 9, 10, e, sabe, em sequência aqui de Tokyo GO RE, eu falo, como assim, Panini? Aí eu fico triste, aí eu vou ficar, nossa, né, mas enfim, galera, basicamente isso, esse foi um pequeno desabafo também, né, a respeito, mas também se, falando um pouquinho também se vale a pena ou não, né, sobre querer colecionar box também e pras pessoas também que pararam nessa coleção aí até o volume 7 de Tokyo GO RE. E só ressaltando também, galera, a coleção de mangás de Tokyo GO e Tokyo GO RE, ela é muito completa em um todo, ao meu ponto de vista. Se vocês acompanharam o anime achando que o anime, nossa, é, vamos dizer assim, é muito completo, é, sabe? Não. Acompanha o mangá que vocês vão ver total diferença. As cenas, é, como eu posso dizer assim, o ritmo da história, é, também como eu posso dizer assim, alguns acontecimentos que eles não, é, colocaram no anime que faz total importância na obra em si, que no mangá, olha, sério, é muito impactante, galera. Então, eu super recomendo o mangá e depois vocês, é, fazer aquela comparação com o anime, né? Então, se vocês acompanharam a obra de Tokyo GO, o anime, olha, sério, é muito mais do que aquilo que vocês acompanharam. Sério, galera. O anime só mostraram um pouquinho da ponta do iceberg que tem muita coisa que o material, na animação não demonstraram muito do material original que é o mangá. Então, finalizando aqui, finalizando, você que entrou aqui, né, pensando, ah, e agora? Agora, eu compro a box ou não? Se você é novo leitor, se você está iniciando aí a coleção, não tem nada de Tokyo GO, eu acho uma boa. E também, se você é aquela pessoa que quer ter a box devido ao acalamento, né, a beleza ali e tal, que é a box em si, também é uma boa, é uma boa. Mas, para as pessoas, assim como eu, que tem o volume 7 de Tokyo GO RE, falando em Tokyo GO RE específico, não vale a pena adquirir essa box de Tokyo GO RE para finalizar a coleção. E sim, esperar volumes avulsos aí para finalizar essa coleção de Tokyo GO RE. Né? Então, como vocês podem ver, esse foi o vídeo. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam até o final. E é basicamente isso. E até uma próxima aventura. Fui, galera. Tchau, tchau.